Eu sou Chico Dias, gostaria de convidar vocês para ver um filme que eu fiz há um bom tempo, mas do qual eu me orgulho muito, chamado O Tronco, de Bernardo Ellis. É dirigido pelo João Batista de Andrade e no elenco estão comigo Antônio Fagundes, Ângelo Antônio, Letícia Sabatella. E tudo até onde a vista alcançar, será nosso. A terra, as árvores, os bichos, as águas e até as pessoas. Tudo será nosso. Bom, versa sobre um conflito escrito pelo Bernardo Ellis, onde há um confronto de forças. A força rural, agrária dos coronéis da época. E para entrar em confronto com isso, eles se chamam das forças federais. Então é uma discussão até atual nos dias de hoje, que é esse conflito de poder da terra. Entre o poder instituído e o poder de fato, que é o poder agrário. Vamos entrar em forma, cambada? Sim! Vamos mostrar a valentia do soldado goiano? Sim! Curta comigo, aqui no canal Curta, o tronco. De João Batista de Andrade, escrito em cima de uma adaptação do Bernardo Ellis, sobre uma realidade brasileira, brasileira, brasileira.